Música Você está no meu canal e por isso é muito devido a mais um vídeo Geekies Pessoal, finalmente chegou Depois de tanto tempo, eu estou aqui gravando o vlog dos 100 mil inscritos, tá? E olha, é um setup improvisado, tá? Não é nada profissional não Mas eu quero comemorar com vocês essa data maravilhosa, data magnífica Porque galera, já somos 100 mil pessoas O que são 100 mil pessoas? Eu nem sei Mas para comemorar, eu vou fazer esses vídeos aqui Vou começar a trazer vlogs aqui para o canal, uma coisa sensacional E eu espero de coração que vocês gostem do cara É, dessa cara aqui na verdade Eu espero de coração aí que vocês gostem dos vlogs Porque eu penso em trazer vlogs de reação a vários vídeos aí Eu estava até combinando já com o Capitão Turbo São muitas coisas legais que eu quero trazer aqui para o canal Mas para começar, eu vou fazer o que todo mundo faz Não tem nem muito segredo Eu vou responder uma série de perguntas para vocês Eu ia responder 100 perguntas Só que, galera, 100 perguntas são tipo 100 perguntas Ou seja, o vídeo ia ter tipo 25 anos e meio de duração Primeiro, que vocês não assistem Segundo, eu ia cansar de tanto escrever Mas muito bem então, Geeks Vamos começar então esse vlog sensacional, maravilhoso então E é isso aí Já deixa seu like aqui embaixo, já sabe Então, eu vou tentar fazer uma introsinha legal Eu não sei como é que eu faço essa aí Se eu dou zoom na tela Se eu não dou zoom na tela Coisas que eu vou ter que descobrir com o longo do tempo Mas coisas que eu quero falar para vocês Os vlogs vão ser diferentes um pouco do Akira dos vídeos Porque vlogs, eles sempre vão trabalhar a questão do meu rosto Então, eu não posso fazer aquela coisa cartunesca da voz Por mais que essa voz aqui que eu esteja fazendo agora Seja a minha voz normal É claro que agora eu estou gravando o vídeo Mas quando eu não estou gravando o vídeo Essa voz, ela costuma ser um pouco mais baixa, eu acho Acho que é assim que a gente pode botar Muito bem então, Geeks Vamos começar Muito bem então, a primeira pergunta que me fizeram aqui É do Foxy Gamer YouTube Vamos lá Fala Akira Estava me perguntando como você chegou onde está Hum, primeira pergunta Como foi a sua trajetória? Quem te motivou e te apoiou em tudo? Cara, é uma pergunta maravilhosa Muito obrigada, é um salve para você Um forte abraço para você Como eu cheguei onde eu estou? A minha jornada no YouTube Ela parece que começou em 2020 Só que eu já conheci uma série de pessoas antes E meu canal, primeiro canal que eu criei na minha vida Era, chamava-se Danilo Akira Studios Um negócio assim, foi criado em 2009 Era um senhor canal horroroso Era a pior coisa do mundo Porque, é, primeiro que eu não tinha na verdade Um microfone bom Segundo que o meu PC era pior ainda E terceiro que a minha família não incentivava Porque como o YouTube tinha acabado de ser fundado em 2009 Era uma coisa relativamente nova, né Uma coisa, sabe, fora da realidade Hoje em dia, estando com 100 mil inscritos A minha família me incentiva demais Então, minha família também é as pessoas que me incentivam E eu acho que é mais ou menos isso Quem me motivou, quem me apoiou E essa foi a minha trajetória Eu não falei muito sobre a trajetória, né Bom, basicamente, em 2020 Eu quis começar a fazer um conteúdo diferente Eu falei assim pra mim mesmo Mano, em 2000, entre... Vamos lá Entre junho de 2019 Até hoje em dia Eu falei assim Eu quero produzir um conteúdo inovador no YouTube E olha As séries Machinimas que eu produzo Hoje em dia Demonstram um resultado sensacional Eu não esperava ter um feedback tão positivo assim E Machinima é aquilo que a gente fala Eu, o Gotê, a gente comenta Machinima é um sucesso Porque nós começamos a empregar a questão, não é Essa questão da cinematografia Dentro de séries de Minecraft E eu espero que vocês estejam gostando Porque a gente produz o nosso conteúdo Pensando em você Então, muito obrigado aí pela sua pergunta aí, Foxy Gamer Só um detalhe, Geeks, que eu vou colocar aqui Eu pedi essas perguntas quando eu cheguei a 99k E logo nasceu um conteúdo legal E vocês não têm ideia de quantos vlogs eu tentei gravar antes desse aqui Foram bastante vídeos, viu galera A segunda pergunta é do Adrian Ferreira Por que você quis fazer essa série de FNAF tão top? Manda salve Um salve aí pra você, Adrian Ferreira Muito obrigado pela sua pergunta E cara, eu sempre gostei muito de Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's Pra vocês que não sabem É um jogo de terror Criado pelo maravilhoso, incrível Scott Carlton Ou Scott Tem gente que fala Scott Eu falo Scott Depende Talvez acho que é melhor falar Scott E o Scott Carlton Ele quando criou o primeiro FNAF Ele passava por uma fase difícil Mas FNAF sempre foi uma série Que deu muito certo no meu canal E no YouTube como um todo Tem muitos gringos Tem muitos brasileiros Que criam sim séries de FNAF E eu falei assim Mano, eu quero criar uma série Trabalhada na cinematografia Porque nessa época eu tava hypado Filmes da Marvel Coisas incríveis E nessa época também eu trabalhava Com Menino Aranha Na produção do Menino Aranha Inclusive Forte abraço aí pra você Grande Aranha Master E rapaziada Eu Pouca gente sabe disso Eu trabalhava com um youtuber grande Na época que quis me contratar Pra fazer as machínimas Porque começava já a chamar atenção E eu cheguei a comentar com essa pessoa Eu olha Eu acho que eu vou criar uma série De FNAF machínima A pessoa muito solícita Simplesmente me respondeu assim Cria sim Akira Vai dar super certo no seu canal Principalmente com a qualidade que você tem Rapaziada Ela tinha razão Por isso eu agradeço ela de coração Por ter me incentivado a criar essa série Rafael Barbosa Essa pergunta muita gente fez cara Eu não sei qual é a lógica Qual é a dúvida Porque tá na descrição do meu twitter Mas Quantos anos eu tenho? Atualmente estou com 22 anos Com esse rostinho de 76 Muito bem então Bora pra próxima pergunta Você pretende continuar a fazer sempre FNAF Ou a série já está no fim? Rapaziada Essa pergunta de Vou continuar a série Vou para a série Eu acho que só um tempo pode responder Porque na verdade FNAF nós temos muitas possibilidades E sim Eu acho que tem uma outra pergunta aqui Que eu falo sobre isso Mas eu vou sim trabalhar O universo dos livros de FNAF Então tem muitas possibilidades Que a gente pode botar dentro da série sim E é claro que tem um monte de easter eggs Tem um monte de fanservice E grandes coisas estão vindo por aí Então pode esperar Stephanie Afton Ixi, uma Afton já não gostei não Porque os Afton vocês sabem o que eles fazem né Akeira, você estuda? E se você responder que sim Em que ano você está? E quando estudava antes da quarentena Como arrumava tempo pra fazer vídeos incríveis? Pouca gente sabe disso Mas eu já sou formado em faculdade já Sim, eu sou formado em design gráfico E é por isso que Todos os meus projetos Têm identidade visual Eu faço questão de fazer Os meus vídeos E terem sempre um logotipo muito legal Rafa Essa pergunta é do Discord Porque eu pedi pra vocês Mandarem perguntas no Discord No YouTube No Twitter E no Instagram As perguntas do YouTube Eu acho que já foram já, tá? Rafa Hashtag Akeira 100k Por que você não traz mais Hello Neighbor? Bom, rapaziada A da Hello Neighbor Eu tive alguns problemas no elenco aí Da produção Então visando isso E a dificuldade de gravação Eu botei a série em hiatos Umas férias basicamente Que a gente chama de hiato E a série deve voltar eventualmente Pro último episódio Falta só um E eu não quis terminar essa série Porque eu sou um idiota Na verdade Porque faltava um Na verdade Acho que até vale a pena Trazer o último episódio já Essa pergunta é do Twitter Reian Almeida Se pretende fazer uma grande mudança No canal ao chegar aos 100k Se eu pretendo Sim Ou fazer alguma parceria Com outros canais maiores Ou alguma empresa Reian, muito boa a sua pergunta, cara E eu acho que a maior mudança Que eu vou fazer nesse canal Realmente Além do banner Do avatar Da identidade visual Que é a intro As transições O final de tela Eu acho que eu pretendo trazer sim A mudança seria os vlogs Eu quero começar a trazer mais vlogs Pra vocês E mostrar esse rostinho lindo Que eu tenho Brincadeira, eu tô zoando AZFD13 Por que se chama Família Geek? Ah, essa é uma pergunta Maravilhosa, rapaziada Bom, é muito simples a resposta Eu, antes de criar o Akira Eu tinha um canal chamado Zona Geek E o Zona Geek Já tinha a Família Geek Que eram os Geeks Na época, inclusive Eu chamava erradamente de Geekers Só que o plural de Geeks Em inglês É Geeks E não Geekers Então, tava totalmente errado E aí Eu decidi Continuar Chamando os Geeks No Akira E é por isso que hoje em dia Vocês se chamam Geeks Família Geeks Rodriguinho Arroz Essa pergunta veio do Discord Você pretende fazer mais séries baseadas em jogos? Tipo Human Fall Flat Ou Among Us Rapaziada De momento Eu acho que eu não tenho pretensão De trazer nenhuma série nova Com jogos Inspirados em jogos Eu tenho engavetado Se o projeto De trazer Não é? A série de Undertale Mas a série de Undertale Ela se demonstrou Muito trabalhosa E visando isso Eu meio que Engavetei o projeto Porque Meu Deus do céu Imagina fazer uma série De Undertale Inteira No modo normal Ou pacifista Ou genocida Ia ser bem complicado É verdade Bom rapaziada Essa pergunta também é muito boa Porque Zona Geek Então tipo ZG Akira ZG Era Akira Zona Geek Só que no final O nome Akira Pra mim Hoje em dia É muito melhor Que Inclusive Se você não sabe O meu nome é Danilo Akira Por isso que o nome do canal é Akira Meu nome original é Akira Não é nenhum nick inventado Como tem gente por aí Não O meu nome é Akira É muito legal isso aí Eu acho muito legal isso daí Raposa RWK O nome Akira Veio a partir de um anime Ou esse nome Veio da sua cabeça Eu acabei de responder Essa pergunta Na pergunta anterior Mas eu vou responder de novo Galera Akira é o meu nome original Eu nasci com esse nome E vou morrer com esse nome Se ele veio da minha cabeça Ou não Veio da minha família Pergunta lá pra minha mãe E meu pai depois Acho que é a única solução Fernanda Smile Eu vou pular Não Eu vou ler essa pergunta tá Muita gente me pergunta Então eu vou responder Pretende fazer uma série De Star Wars Rapaziada O trailer de Star Wars Inclusive se você não assistiu Tá aqui na descrição Era um trailer Em homenagem Na verdade Ao filme Que ia sair Na primeira semana De dezembro de 2019 É sim Eu pretendo fazer a série De Star Wars Eu já tô preparando Isso aí É spoiler Mas eu já tô preparando Uma galera Pra me ajudar Na série de Star Wars Tem muita coisa boa Que a gente pode fazer Rapaziada Olha Detetive Sobrenatural É uma série surpresa No canal Quase ninguém esperava E logo em seguida Teremos uma outra Mega produção Pra rodar Junto com o FNAF Porque não adianta Só postar do FNAF Duas vezes por semana Não Eu acho que tem que ter Mais uma série Pra rodar junto com o FNAF Durante a semana Pra gente conseguir Ter um feedback Extremamente positivo Porque eu sei Que vocês já gostam Vocês adoram As séries que a gente produz E visando tudo isso Eu acho que vale a pena Trazer sim Uma série de Star Wars No canal No futuro No futuro galera Então Fernanda sim E Geeks também Da família Geek Eu vou trazer A série de Star Wars Só que sim Eu não sei quando Não vou ficar Correndo com os projetos De maneira alguma Eu vou trabalhar Normalmente Nômbro pacífico Sem correr E eu vou trazer sim Pra vocês A série de Star Wars Lucas Flash Do Instagram Hashtag Akira 100k O Akira terá um par romântico Na série? Olha eu acho que Hoje em dia Isso aí já não é mais segredo Pra ninguém Rapaz É que quando eles Se fizeram essa pergunta Realmente era antes Do FNAF 5 né Momendes Essa pergunta vem do Instagram Akira você se inspirou Em algum youtuber Quando criou o canal? Rapaziada Eu me inspirei Em uma série de youtubers Se eu fosse falar O nome de todos Daria uma lista Gigantesca Aqui rolando Com todos os youtubers Que eu me inspirei Mas olha só Eu tenho amigos youtubers Por exemplo Florian Master O Goten O Gabriel SNF Que eles realmente Eu me inspirei Eu não digo que Eu me inspirei No conteúdo deles Mas eu me inspirei Na qualidade de conteúdo De cada um deles sim E isso é verdade Emanuel Olimpio 23 Essa pergunta Vem direto do Instagram Akira você tem quantos anos? Eu já resolvi essa pergunta Já é 22 anos It's Hoffer Do Instagram Parabéns Akira Pelos seus sonhos Dos 100 mil inscritos Geeks Chegou Eu te assisto Desde a primeira temporada Nossa faz tempo já Cara você ainda vai muito longe Logo logo Estamos aí nos 200k Ou até mesmo Na meta de 1 milhão Muito obrigado E Akira Eu espero que você veja Essa mensagem E mais uma vez Parabéns pelo 100 mil Hashtag Akira200k Uhul Só bora It's Hoffer Muito obrigado aí Pelo seu carinho Cara Tem muita gente Que tá me assistindo Eu acabei descobrindo Que tem muita gente Além disso Além do Youtube Além do meu canal Que me assiste E até pessoas Na vida real Curiosamente Já falaram sobre mim Cara E isso é assustadoramente Gostoso Até me arrepiei De verdade Não sei se vai dar pra ver Mas eu me arrepiei Porque a gente tem Uma responsabilidade muito grande Eu queria agradecer Inclusive a minha família inteira Porque eles me dão suporte Pra tudo isso Que a gente tem que fazer E eu sei Que nós temos Uma responsabilidade Muito grande Com todos os geeks E são mais de 100 mil Pessoas que me assistem Agora mostrando O meu rostinho Então galera Muito obrigado De coração mesmo De verdade De coração mesmo A todo mundo Que tá acompanhando o canal É muito legal É muito gostoso Realmente Todo esse feedback Tudo que a gente tá fazendo É muito trabalho Mas tá valendo Muito a pena E vocês aí Que não são inscritos Se inscreve no canal Pelo amor de Deus Pra gente chegar 200k Não é porque a gente Chegou em 100 mil Que a gente vai parar por aqui Vamos continuar E agora pra melhorar Vamos pegar a qualidade Das séries Ó E aumentar Tanto a qualidade O botão da qualidade Quanto o botão da frequência Vamos ter mais de uma série Rodando por semana Então esperem projetos Grandiosos por aí Lani Hashtag Que tipo de filme Eu mais gosto Olha Lani É uma pergunta Muito difícil Eu gosto muito De filmes blockbusters Filmes de heróis Eu gosto também De filmes de Oscar Por exemplo O filme que eu acho Assim que eu assisto Que eu tenho o maior Orgulho de assistir É o jogo da imitação Filme sensacional Eu acho que toda a mecânica Tudo que eles colocaram Naquele filme É inacreditavelmente legal E além de imperdível Eu penso em duas palavras Ao mesmo tempo I'm Expo YouTube Hashtag Akira sem K Akira Você já planeja ir na BGS Ano que vem Pra conhecer os fãs? Com certeza Galera A única meta Que a gente tem É conhecer os geeks De verdade Saber como vocês são Porque vocês sabem Como eu tô aqui Atrás desse monitor Atrás da sua telinha De celular Mas galera Eu não consigo ver vocês E se eu puder encontrar vocês Num evento Ou na rua Pode parar Me chama lá Vamos tirar uma foto E me marca lá Hashtag Vale muito a pena É muito legal E rapaziada De verdade Muito obrigado Pelo carinho mesmo Desde já Eu já agradeço Porque mano Não tenho o que dizer É gostoso É legal É legal É legal E ser o Akira Do 100k É bem legal Ou o Akira Do FNAF E a última pergunta Do dia galera Ah que triste Você já derrubou O suco na sua cama? Eu acho que nunca Derrubei nenhum líquido Na minha cama Eu quando era pequeno A minha família Ela regrava bastante Essa questão De bebidas no quarto Hoje em dia Eu até tenho Uma aguinha aqui Mas não é nada demais Muito bem então geeks Esse foi o meu primeiro vlog Aqui no canal Espero de coração Opa Bati no microfone Espero de coração Que vocês tenham gostado Desse vlog Se você gostou Já sabe Deixa o seu like Aqui embaixo Também se inscreve no canal Pra gente trazer mais vlogs Eu tenho uma ideia De trazer vlogs De reação a vídeos Engraçados na internet Se vocês gostaram Dessa ideia Comenta aqui embaixo Galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês Valeu E fui Fui Eeeeeeeeeeeeeeeet